Não é Hollywood, mas é o sucesso WS da igrejinha Com as balas do universo, entendeu? Hoje ela me acordou com mensagem de bom dia Perguntando se eu tava no seto da igrejinha Ela quer brotar de mototaque, sabe que o binô sobe Pra piar na tretinha, ela que faz todo corre Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandida Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandida Eu quero isso, isso, isso daqui contigo Eu quero isso, 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 isso E movimentar, isso daqui contigo Eu quero isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso, que eu sou bandido, eu quero isso, isso, isso daqui contigo Eu quero isso, 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 eu quero isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso, isso daqui contigo O jeito que ela senta, não consigo parar, ela gosta de ficar Do suca, pé de tapão Do WS, com esse rabão Gasta o mosquete E movimenta Menina foguenta Tá muito bom Que movimenta Menina foguenta Tá muito bom Chinelin, bermudão Lacostado de copão na mão Cheirosão, bonitão Mais de mil no misunão No baile do serrão Eu e minha crocata de pentão Elas da condição Me olhando e jogando o botão Tão bem na movimentação Encosta aqui no menino Menina farralho Hoje o serrão tá lindo Tá muito bom Carralho Hoje o serrão tá lindo Carralho Hoje o serrão tá lindo Bermuda é tectel Fone caracal na orelha Cabelo platinado Esqui na sobrancelha Aqualand no pulso Braço todo lacrado Passada de bandida Cara do equado De glock na cintura No toque do corola Hoje tu vai sentar Pros bandido que marola Oh, oh, pros bandido que marola Hoje tu vai sentar Pros bandido que marola Oh, oh, pros bandido que marola Ai, seu cu de apito Tá achando que peru de cachorro é batom? Essa aí é da Lama Produções Tá aí, beijinho?